No programa de hoje, diretamente de Minasul, Goiás. Onde é que eu tô? É, não conheço. Ele que é jornalista, apresentador e mega polêmico. Chora, maconheiro, chora sem parar. Ficou sem a droga e uma cadeia vai pegar. Mas dono de um belo penteado. Palmas para o apresentador do Primeiro Impacto. Com vocês, Marcão do Povo. Que beleza, hein? Uma abertura dessa e uma nota de 100 no bolso. Eu sou um galo bom de briga. Você gostou, né, Marcão? Gostou uma homenagem ao Marcão. Você gostou, né? Gostei da parte do tupete ali. É, eles gostam. Eles gostam de diminuir o convidado. É uma homenagem. De forma alguma. Mas é uma... Eu tô ligado. A voz de fundo, você viu de quem quer, né? Fantástica, né? Do Zuzi. Faz com muito carinho. Ele faz isso. Zuzi FM. Ele faz numa má vontade. É porque o Emílio não quer gravar. Ele fala, vai lá que eu não faço mais. Eu não gravo mais. É igual quando o Silvio não quer gravar, você tem que participar. Aí, é verdade. Entendeu? Eu falei... Vai no meu lugar. Eu já falei, põe qualquer um pra fazer a sua chamada. Põe lá. Tem um monte de apresentador pra... Não, que é o Zuzi. Ele chega às nove pra cá. Eu faço com o maior prazer. É pra sacanagem, porque tem que chegar às nove da manhã. Eu gosto. O apresentador, quando ele tá no início, ele chega cedo pra ver as faltas. Isso, é outro nível. Aí, quando o cara chega num determinado nível igual o do Emílio, ele chega faltando dez minutos e quer que a maquiagem esteja pró. Do quê? Da maquiagem? Não. Chega dez minutos antes do programa e quer que a maquiagem esteja pró. Marcão. Não, não, não. Há muitos anos, né, Marcão? Você também já tá há bastante tempo. Radialista, hein? Eu comecei no rádio AM com doze anos, né? É. Aí, foi pro rádio. Porque a escola, pra mim, da comunicação é o rádio AM, né? Sim. Porque no início, quando você tá começando a falar no microfone, você quer falar rápido demais, atropela as palavras. E no rádio AM, eu acredito que é uma escola. Isso. Pro comunicador. Onde ele aprende a falar pausadamente, com calma, né? Falando como se tivesse cara a cara com as pessoas ali e tal. E depois eu fui pro FM e depois migrei pra televisão. E agora você tá aqui no... Como é que chama o programa lá? Primeiro Impacto. Primeiro Impacto. Primeiro Impacto no SBT. É muito cedo. Que é um programa muito cedo, né, Marcão? Eu, quando comecei no SBT, eu começava das sete e quinze da manhã e até as dez e meia. Hoje, com algumas mudanças, eu tô começando dez e quarenta e tô indo até uma da tarde. Então eu tô na fase mais tranquila. Já é o segundo, em parte. Já é o segundo, terceiro. Mas já são três apresentados. Mas esse programa, ele vai desde de manhã? Desde das seis da manhã até uma da tarde. Sem tirar. Caramba. Quando eu cheguei no SBT, eu acredito que tínhamos apenas um programa de manhã com poucas horas, né? Aí o programa foi crescendo, a audiência foi crescendo, o número de anunciantes foram crescendo e o Silvio foi estendendo. Hoje nós estamos com o jornal das quatro da manhã praticamente até uma da tarde. E só notícia? Só notícia, só factual. Notícia popular, aquela coisa? Factual. Tretou, relou, o pau comeu. É? É. Muito bom. Ele faz muito bem. O Emílio, ele é um baita comunicador. Está até parecendo o Silvio, com todo o respeito. É verdade. Você está com o estilão. Eu só queria ter a conta bancária dele. Mas olha, na pauta disse que você começou vendedor de tomates e picolé. Acho que lá que despertou a comunicação em você. É porque eu acredito que o grande comunicador, antes dele se tornar um comunicador, ele é vendedor. É. Eu acho que quando você acorda pela manhã, que você olha no espelho e você não consegue se comprar, não sai para a rua não, que vai ter problema. Acho que primeiro você precisa ser um bom vendedor. E eu comecei vendendo picolé e com 10 anos para 11 anos de idade, eu já tinha 12 moleques vendendo para mim já. Então eu ganhava 30%, eu dava 20% e ficava com 10%. Explorando, né? É porque os... É um bom exemplo. Não. Quando ele ia falar empreendedor. Começou aí. Não, mas é porque... E até hoje não pagou. Mas os meninos não conseguiam a oportunidade de vender na sorveteria e eu, como eu ganhava um dinheiro melhor, o melhor vendedor da sorveteria, eu conseguia conversar com o dono e colocava o molecado. Falei, mas tem uma condição. Dos 30% e 10% é meu. Sim, claro. E dava certo. Igual o Silvio Santos. O Silvio Santos. A molecada começou a vender, ganhar dinheiro e eu ficava muito feliz quando eu chegava em casa e minha mãe tomava meu dinheiro, né? Entendi. Porque a gente passava um pouco de dificuldade, então meu dinheirinho era para ajudar a comprar o arroz, o feijão e tal. Então, quando eu achava... Você é de onde? Eu sou goiano. Goiás. Você é de Goiás. Sou goiano. Nasci em Minas Sul, Goiás, mas fui criado em Palmeiras de Goiás, Goiânia, aquela região metropolitana ali.